Quinas de Platina A todos os dias ofensos mundanos, por tudo o que faço, espero e desejo, seja para a glória em seu nome. A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos parabéns. Muitos parabéns. E para entregar este prémio a Fernando Santos, ninguém melhor que o seu neto, Francisco. Vem aí, vem aí. Vem aí, o Francisco com o seu prémio. Primeira surpresa. Está atrás. Aí vem ele. Olá, Francisco. O palco é seu, Fernando Santos. Parabéns. Isto é só o mesmo tempo. É um bocadinho complicado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, naturalmente... Bem, não sei se é o que eu vou dizer agora. Estou-me embaralhado. Não estava nada à espera, em primeiro lugar. É uma honra muito grande, obviamente. A triplicar, a quadriplicar, não sei bem. Começa logo por ter, em 2014, ganho um grande amigo meu e um dos maiores jogadores portugueses de sempre, a Zebra da Silva Ferreira. Depois, entregue para o melhor jogador do mundo de sempre, Cristiano Ronaldo. Para aquilo que é o meu neto, é a minha família. Mas... Não sei se mereço esta honra, obviamente. Mas sei que, na realidade, estes jogadores, no qual o Capitão os representa de uma forma brilhante, e toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa da sua Presidente, permitiram que assim acontecesse, quando em 2014 me convidaram para vir para a Federação, mas pelas condições de trabalho, e principalmente pela grande capacidade que estes jogadores têm. Sem eles, não era possível, não estaria aqui. É verdade que estes jogadores e a Federação conseguiram e marcaram definitivamente a história do futebol português, que sempre foi grande, com grandes talentos, com grandes treinadores, jogadores, dirigentes, de grandíssima qualidade, mas a história é a história, assim que ela se faz, nos clubes e na Federação. E o que é verdade é que este grupo de jogadores, do qual eu tenho tido a honra, o privilégio, o prazer, o orgulho de poder comandar, levaram Portugal a marcar definitivamente a história do futebol português na Europa e no mundo, com a conquista de 2016, e agora recentemente com esta conquista da Liga das Nações, que parece uma prova menos importante. O que é verdade é que no futuro, quando esta prova tiver algum significado, o primeiro vencedor foi Portugal. E eu acho que isso é... Eu acho que este prémio é muito isso, é muito de Portugal. Claro que é, eu também me sinto um bocadinho disso, também sou português e portanto sinto um bocadinho que o prémio é meu, obviamente, seria também humildade a mais não achar que também tenho alguma parte de mérito neste prémio, claro que tenho, mas é essencialmente resultado dessa comunhão que se fez sentir nos últimos anos, eu nunca me consigo esquecer disso, desta partilha de comunhão entre os portugueses e a equipa nacional, entre a equipa nacional e os portugueses. Somos um todo, somos Portugal. Muito obrigado pela Federação Portuguesa de Futebol, mas muito obrigado a Portugal. Parabéns.